Olá, sejam bem-vindos aqui no canal Godion, no nosso quadro Testemunhos. Como você sabe, o nosso objetivo é de alguma forma contribuir com a edificação da sua vida. Se você é uma pessoa que gosta de contribuir, ajudar a obra de Deus, não deixe de se inscrever em nosso canal e compartilhar esse vídeo, porque assim, com certeza, você está fazendo a obra de Deus e também ajudando o nosso canal. Tenho o prazer de receber em nosso estúdio o evangelista Guilherme da Silva Filho, que estará contando a terceira parte do seu testemunho. Evangelista Guilherme, um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. O prazer é todo meu de estar aqui mais uma vez, para que nós continuemos falando do grande poder de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E a nossa vida, esses 43 anos que estamos pregando o Evangelho, agora, em novembro, vamos fazer 44 anos pregando o Evangelho. E, irmão Jones, a minha vida foi uma vida só de fé, só vivendo pela fé. Sem ganhar de igreja, sem firma, sem nada, sem vender nada, só de fé mesmo. Os meus joelhos mantevem a minha vida, só através dos joelhos de oração. E, como nós já estivemos falando dos testemunhos que foram contados até aqui, mas eu tenho testemunhos, eu acho que mais de 200 testemunhos, sabe? São muitos. E, por nós estar relembrando, eu queria falar para você, irmão, que um dia, um dia eu estava em casa de noite, e aquele dia, era uma quarta-feira, eu me lembro, e estava chovendo muito, muita chuva, e nós estávamos sem nada em casa, sem nada. Eu lembro que, quando a gente parou a segunda parte, a situação era a mesma. O senhor tinha ido pregar na igreja do seu amigo, o irmão pastor Jonas, e Deus providiu o seu pão naquele dia, para outra manhã, que, como eu informei aqui, o irmão não tinha nada em casa. E aí, passando isso, chega em uma outra situação, na mesma condição. Na mesma condição. Não tínhamos nada, eu me lembro tão bem, era uma quarta-feira, estava chovendo ainda, e já era quase 11h30 da noite, umas 11h20, por aí eu me lembro bem, e nós estávamos sem nada. E a minha vida foi uma vida sempre de orar, de buscar no Senhor. E quando eu fui ali pelas 11h20 da noite, com aquela chuva, uma quarta-feira, eu escutei aquela buzina lá no portão. Buzinou, daí, eu disse, mas quem será que está aí? Daí, eu fui lá, uma garoa, que estava uma chuva, fui lá, abriu o portão, quem era? Um irmão da igreja, o irmão Antônio. 11h30 da noite, com cinco sacolas de compra, eu não acreditei, sabe? Dia de chuva, e a noite. 11h30 da noite. É só Deus tocando no coração da pessoa mesmo, né? Com certeza. Puxa. Com certeza. E daí, ele veio, olha o irmão, eu senti, é tarde da noite, mas eu senti, por Deus, de vir aqui trazer essas compras para o irmão. Eu falei, poxa, o irmão nem sabe, nós estávamos numa situação difícil, e nós estávamos sem nada. Então, irmão, o irmão, veja, como é que Deus prepara as coisas? Como é que Ele prepara as coisas? Aquela passagem de Salmos 37, versículo 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá, o Senhor provou muitas e muitas vezes. Então, evangelista Guilherme. Muitas e muitas. E daí, sabe, foi aquela alegria, né, de 11h30 da noite, né, Ele trazer aquelas compras ali, que supriu toda a nossa necessidade, né, e, e esse é o Deus que nós servimos, né, é um Deus que para Ele não tem impossível. quando nós oramos, quando nós confiamos, confiar em Deus, não é brincadeira, não, confiar em Deus é a situação que for, é não se mover do lugar. E aí entra a fé completamente, né, porque, como o irmão informou aqui, né, não, não tinha ganho de nenhum lugar. Ou conta com o favor de Deus, ou conta com o favor de Deus. Porque até para ajudar, é Deus que toca as pessoas para ajudar e para levar o pão, como nós vimos nesses casos aí que o irmão testemunhou. É, a minha vida, sabe, a minha vida é só eu para compreender, ela, sabe, mesmo as pessoas que escutarem, elas não vão entender. Porque para entender, a pessoa precisa conhecer o poder de Deus. Quem é Deus, sabe, e às vezes eu fico triste, sabe, por as pessoas falarem tanto de Deus e conhecê-lo tão pouco. Às vezes falamos tanto de Deus, trabalhamos tanto para Deus e conhecemos tão pouco. E não é fácil, porque a gente vê o mundo puxando só para o consumismo, só para aquilo que você pode ver e tocar e investir somente nas coisas terrenas. E para Deus nada, o lado espiritual, como se nós não tivéssemos uma alma, um espírito que anseia estar com Deus. infelizmente muitas pessoas não são motivadas, incentivadas a buscar o lado espiritual e buscando esse lado espiritual a pessoa vai sentindo Deus, vendo Deus agir e começa a mudar um pouquinho o entendimento. Infelizmente o nosso mundo não contribui com isso, meu Guilherme. uma vez o pastor falou bem assim, eu estava observando ele falando assim, estava falando assim, pois é irmãos, é um Deus que cada vez trabalhamos mais para ele, mas cada vez conhecemos menos ele. Como trabalhamos para ele, mas cada vez conhecemos menos ele? Por causa dos nossos interesses, o pastor estava dizendo, nós trabalhamos bastante e deixamos de conhecê-lo. E quem conhece a Deus, quem conhece a Deus de verdade, de verdade, ele começa a pôr toda a sua vida, todos os seus caminhos na mão de Deus e Deus começa a agir. Esse que conhece, sabe? Eu tenho experiência porque um dia, irmão Joana, de manhã, eu estava em casa, eu me esqueço, tinha só chá, sabe? Para tomar de manhã, só chá. E eu, eu sou sincero, eu tomo chá, mas eu não gosto muito de chá, sabe? Eu gosto de café. Aí, tomou um golinho daquele chá, saí. Não tinha pão, não tinha nada? Nada. Eu saí para evangelizar, né? Saí para evangelizar, aí eu evangelizava todos os dias, saí para evangelizar e daí cheguei num comércio. Aí falando para ele, né? As coisas de Deus e conversando com ele, ele conversando comigo e eu falando as coisas de Deus para ele, ele comigo, o dono de um comércio pequenininho. Aí, conversando, conversando, aí, bom, já vou embora as coisas. Ah, tá bom, então, tá, daí, ele fala, mas espere um pouco antes de eu sair embora. Ele pulou o balcão da Vindinha, que era de madeira, foi lá na parteleira, pegou um pacote de café e jogou por cima do balcão leve para você tomar um café em casa. Exatamente um café. Meu Deus, eu fiquei até bobo, eu não sabia. falei, meu Deus, como é que, como é que Deus faz que esse homem entra lá, pega apenas o pacote do café, o qual eu falei de manhã no café para Deus, Senhor, eu gosto de café, não deixar, né? E no comércio, eu estava falando de Deus, o homem pulou a Vindinha, nunca me esqueço, foi lá na parteleirinha, pegou um pacote de café e jogou. Ó, leve para você tomar um cafezinho em casa. E eu digo, Deus agindo no detalhe. No detalhe. No detalhe. Meu Deus do céu. E sabe o que eu acho? O que eu admiro em Deus? É que Ele não pede. A Bíblia diz que Ele manda nos nossos corações. Ele não pede para Guilherme. Ele não pede para as pessoas. Ele manda nos nossos. O salmista Davi disse, Deus manda em todos os corações. Não é em algum, hein? O salmista disse que Ele manda em todos os corações. Não é em algum. Então, eu vi naquela manhã ali o grande poder de Deus. E emendando aqui, já nesse aí, para nós não se amarrar muito, é, emendando nesse aqui, eu me esqueço, um dia, eu trabalhava para um senhor aí no centro da cidade, ia lá de vez em quando ajudar ele. Não trabalhava ajudar ele, sabe? Ele era do Rio de Janeiro. Ele era do Rio de Janeiro. O senhor muito bem de vida, tinha um apartamento lá, bem de idade. Veio morar para cá e eu fiz amizade com ela. E de vez em quando, eu ia lá ajudar ele. Sempre eu ia lá ajudar ele. Tinha alguma coisa para fazer, eu ia lá ajudar ele. E um dia, eu me levantei e disse para a minha esposa, eu vou lá ajudar o senhor lá, que ele está precisando. Daí a minha esposa falou assim, meu Deus, Guilherme, você ajuda aquele homem há quanto tempo, aquele homem nunca deu nada para você, nunca te ajudou, e toda a vida você ajudando ele. Aí eu estava no meio do campo, assim, de casa, que tinha um gramado grande, aí eu parei no meio do gramado e disse assim para ela, Fátima, eu não estou indo lá por causa dele me ajudar. Eu estou indo lá porque ele tem uma alma, ele precisa de Jesus e eu sou cheio de folhetinhos já de manhã cedo. E por isso que eu estou indo lá, não é para ele me ajudar, é porque ele tem uma alma, eu vou lá para levar o folheto. Eu fui dando risada para o portão e minha esposa ficou dando risada na porta, sabe? Nunca me esqueço. Eu fui dando risada e ela ficou sacudindo a cabeça. Pô, acho que é só esse homem mesmo, ajudar os outros. É ou não é? Mas o evangelho é isso, né? E de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, para todas as pessoas. Jesus não falou assim, olha, você pregue para quem olhar para você, quem não olhar, não pregue. Pregue para o bonito, mas não para o feio. Não tem, né? Pregar a todos, né? Essa é a base que Jesus nos deixa. Então, por isso que eu falei aqui, irmão Joana, que Deus manda em todos os corações. Ele não pede, ele manda. Quando ele quer, ele manda. Se ele decidir hoje, ele quer mandar no meu coração o dia inteiro, hoje ele manda o dia inteiro. Porque ele é todo poderoso, ele é soberano sobre tudo. Sobre o pó, sobre o vírus, sobre o cisco. Ele é soberano sobre tudo. E naquele dia, por isso que eu já falei aqui no testemunho, a gente tem que ser feliz certas horas até não falar. E Deus se agradou daquilo ali que eu falei, e fui dando risada, Deus se agradou. E quando eu cheguei lá, na casa do homem, fiz o serviço para ele, o senhor bem de idade, falei de Jesus para ele, dei folhetinho para ele. Ele é um homem culto, um homem rico, sabe? Ele é até rica mesmo, né? Tinha três andais, a casa dele lá. E ele gostava muito de mim, não sei o que ele viu em mim, um simples homem, né? Com uma bicicletinha velha, né? Mas Deus disse que dá graça, né? Não viu interesse. É, não viu interesse. Sei que ele gostou de mim. Daí, aquele dia eu fui lá, já fazia isso um ano que eu fazia isso por ele, eu mais ajudava ele. Aquele dia, quando eu subi lá, ele falou, suba aqui, de que eu subi lá, aí subi lá no terceiro, ele tinha um pacote de roupa desse tamanho preparado, só roupa nova. Ele falou, essa roupa toda é para você. Eu, todas essas roupas para você são novas, muitas aqui não foram usadas. Ele falou, é tudo para você. No dia... No dia que... A sua esposa falou que ele não ajudava em nada. Daí eu desci, né? Alegre com a roupa, mas isso não é nada. Eu desci, alegre com a roupa, né? Isso não é nada. Por isso que eu digo para as pessoas, fique quieto, não fale nada. Deus manda até no pensamento que vai se gerar em mim daqui dois anos. Ele é muito poderoso. Daqui dois anos, ele já manda hoje, né? A turma... É, irmão Guilherme, é, pode acreditar. E quando eu desci, que eu desci do segundo, segundo andar, e lá no terceiro, era o tempo do cruzado. Não era o real ainda, cruzado. Ele lá de cima, jogou, ó, embolou bem embolado e jogou. Esse é para você. 500 cruzados. Que era um bom dinheiro, né? Meu, dá para fazer a compra o mês inteiro, quase. 500 cruzados, ele jogou lá de cima. Eu acho que Deus se agradou tanto com aquela palavra que eu falei no quintal, sabe? Não estou indo lá por causa da ajuda, eu estou indo lá porque ele tem uma alma. Ele precisa de Deus. Eu acho que Deus se agradou tanto, sabe? Que aquele homem, era um homem que tinha muito dinheiro, jogou 500 cruzados lá de cima, emboladinho para mim. E uma coisa que não dá para esquecer, né? Já conversei com irmãos outras vezes, é que mesmo o irmão em dificuldade, ainda assim, repartia com outras pessoas que não tinham. Com outras pessoas, que não tinham. E isso até hoje. Até hoje, até hoje. Toda a vida foi assim. Por isso que nunca tive tempo de juntar riqueza. Nunca tive tempo. Não tenho nada. Nada financeiramente, nada. Porque quando me sobra um dinheirinho, Deus é testemunha, sempre eu ajudo quem não tem. Dão em 50 reais, uns 30. Compartilha a oferta, aceita a bênção que recebe com outras pessoas. Então não dá tempo de eu comprar avião, nem fazenda. Não dá tempo, sabe, irmão Jona? Porque tem muita necessidade, né? E meu coração não dá para isso, para ver uma pessoa em necessidade, eu tendo e não dá. Então, eu que falei para a minha esposa, eu... Eu, é isso aí. O coração é para Deus, né? E por incrível que pareça, aquele homem lá, tão rico, que jogou, esse é para você, ele falou lá de cima. E sabe que eu senti tanto amor por aquele homem, assim, tanto cuidado, tanto carinho, sabe? Porque ele é bem de idade, sabe? Porque o amor ainda é tudo, sabe? Eu senti... O homem é tão rico, e eu senti tanta misericórdia, tanto amor por aquele homem, sabe? Por causa da vida eterna, né, irmão Jona? Claro, e ele era um homem sozinho? Não, ele tinha a esposa dele. Ah, que estava com ele. Tinha a esposa dele, com a mesma idade dela, eles estavam chegando há 90 anos, os dois. Eles eram bem de idade. E daí, quando eu cheguei em casa, irmão Jona, com aquele dinheiro, aquela roupa parada, aquele dinheiro, eu da onde? Olha, eu não digo para você que Deus manda nos coração. Ele jogou lá de cima, minha esposa nem acreditou. Minha esposa falou, é, nem você contando por aí, essas coisas, as pessoas vão acreditar. Eu falei, não, isso eu sei que não vai acreditar, não. Porque as pessoas não conhecem Deus, né? Eu não culpo elas, elas não conhecem o poder que existe em Cristo Jesus, nosso Senhor, né, irmão? É difícil, porque, vou falar por mim mesmo, eu, eu tenho trabalho, né, graças a Deus, tenho, ganho meu sustento ali, vivo com aquilo que eu ganho, né, sem, ter a necessidade de esperar um agir de Deus para tocar em algumas outras pessoas, porque não tem o pão em casa, né, ou por alguma outra situação. Então, são universos diferentes, e muitas pessoas, são que nem eu, que trabalho, ganho seu pão e tá ali, né, glórias a Deus, né, o irmão até já é usado para ajudar outras pessoas, às vezes que precisam, né, irmão João? Amém, glórias a Deus, a gente procura ajudar. Com certeza, e eu sou testemunha disso, né, porque nós somos amigos, somos irmãos em Cristo, amigos, eu sou testemunha disso aí, né, porque Deus já fez assim, para que o irmão possa ajudar aqueles que estão, em às vezes necessidade, né, e o irmão sempre tem um bom coração, né, sempre eu tenho certeza, eu sempre falo, eu falei lá para o pastor José, pastor José, tem pessoa, que ele precisava ganhar ao menos 200 mil por mês, o pastor José sabe que é verdade, é, não, tem gente tão boa, que às vezes eu fico, senhor, essa pessoa aí, o senhor podia dar ao menos 200 mil para ele por mês, porque não faz mal para ele, ele não fica miserável, não fica orgulhoso, não fica soberbo, o pastor José sabe que é mal, é, né, e tem pessoa que às vezes tem que tirar um pão, cortar um pão, né, porque ele tem dois, três pãos e não dá metade de um pão para ninguém, né, sempre eu digo isso aí, né, então, o amor, o amor é tudo, e daí, irmão João, do lado desse homem, ganhei uma senhora para Jesus, que ela veio da França, em 1888, veio o pai dela da França, 1800 e, quase 1800, 1988, eu sei que ela tinha 92 anos quando eu me encontrei com ela ali no centro, o pai dela veio da França, elas moraram ali no mercado onde tinha ali o portão de ferro ali, quando eles chegaram ali, quando eles fizeram ali, tudo para o lado do mar, bonito, sabe, ela me contou, e ganhei ela para Jesus com 92 anos. Que prazer, que sentimento bom, conseguir, né, pregar para uma mulher, né, com essa idade, e ela aceitar, aceitou Jesus. O evangelho, que alegria. Sabe que o meu prazer, meu desejo, é que, mais para frente, evangelista, passando alguns anos, eu olhar para trás, e ver, assim, que Deus me concedeu a oportunidade, de alguma forma, contribuir com o evangelho, ajudando as pessoas, falando de Deus, porque acho que não tem sentimento melhor do que a gente vê as pessoas crendo em Deus, né, e se voltando a Deus num mundo tão difícil que nós estamos hoje, tão perdido, tantas coisas ruins sendo lançadas para os nossos jovens, e nós precisamos fazer a nossa parte, com certeza. Mas, evangelista, vamos adiante, né? É, e por falar em falar em adiante, muita gente não sabe, mas em mil, mil novecentos e oitenta e quatro, mil novecentos e oitenta e quatro. Foi quando o senhor teve a primeira experiência com Deus, né? É, mil novecentos e oitenta e quatro. Te chamou? É, em mil novecentos e oitenta e, em mil novecentos, eu aceitei Jesus em mil novecentos e setenta e oito. Ah, setenta e oito, desculpa. Setenta e oito, né? E a experiência que eu tive com Deus foi nessa base aí. Ah, tá. Oitenta, oitenta e pouco, né? Entendi. Oitenta e pouco, eu tive a experiência com Deus. E quando eu tive essa experiência com Deus, eu tinha um amigo nos concertadores, muita gente não sabe, eu tinha um amigo no concertador, que o nome dele era Seu Darcy. Era um homem muito bem financeiramente, ele morava em Antunina, sabe? E o sindicato dos concertadores, naquele tempo, era, vivia um auge, né? Era bom, né? Era muito bom. E eu fiz amizade com ele, ele morava em Antunina, e sempre ele dizia pra mim assim, mas que homem amoroso, eu nunca vi um homem tão amoroso como aquele homem, não encontrei ainda, sabe? Mas que homem. Ele andava até com uma sacola de pão pra jogar pão pros passarinhos. É um homem rico, sabe? Cheio de propriedades, sabe? Mas eu nunca encontrei. Um coração muito bondoso. É, ele é da Assembleia de Deus, lá de Antunina. Daí ele sempre dizia pra mim, Guilherme, vá lá em Antunina, na minha casa, pra almoçar comigo. Eu vou, só dá-se um dia, mas vá. Mas eu dizia que, mas, né, mas uma hora eu vou, eu muito influído aqui, me pregar o Evangelho, né? Aí um dia de noite, meu Jô, veja como Deus é. Deus é tão poderoso que às vezes eu fico na minha casa hoje só meditando em áreas, sabe? Eu tive um sonho de noite, sabe? E nesse sonho, eu tive um sonho que eu ia pela rua, e a rua cheia de curva. E cheguei lá, numa casa, na rodoviária, cheio de curva, cheguei na rodoviária, um homem veio com três laranjas na mão, assim, poncã, quando eu desci do ano e me levei ao meu encontro, eu fui ao encontro dele, e eu perguntei pra ele, o senhor sabe onde eu moro, a seu Darcy? No sonho, né? No sonho. E ele falou assim, venha comigo que eu vou te levar até lá. E ele me levou até lá. E eu chegando lá, a casa era de dois andares no sonho, com fogão de lenha lá em cima. e os móveis era tudo colonial. E chegou uma visita a um homem grande, assim, claro. E eu no sonho dizia, esse homem é estrangeiro. Esse homem é estrangeiro. E me acordei. Mas naquele tempo, eu vivia só da fé. Eu disse, tive aquele sonho, me deu aquela vontade em Antonina. Eu falei, eu acho que esse sonho é pra mim, Antonina. Veio assim na minha cabeça, né? Por causa aí, ruazinha, assim, eu digo, esse sonho é pra mim, Antonina. Eu falei, mas como é que eu vou em Antonina? Me lembro tão bem, ali perto do armazém da Neva. Como é que eu vou se eu não tenho dinheiro? e tinha chovido à noite e quando eu fui assim por trás do armazém, que tinha uma passagem por trás do armazém, assim, que eu olho no chão, cinco cruzados. Molhado, no meio da areia. Eu peguei, lavei ele. Dava certinho pra pagar a passagem. Dava certinho pra ir e vir. Peguei e disse, é pra mim, Antonina mesmo. Aí veio aquela convicção, sabe? É pra mim, Antonina. Aí peguei e fui pra Antonina. Aí cheguei lá em Antonina e eu falei, meu Deus, e agora? Eu sempre disse que vinha, ele falava a casa dele e eu nunca marquei. Simplesmente foi, chegou lá, lembrou que não tinha endereço. Não tinha endereço. Eu disse, eu sempre disse que vinha. Daí que eu, mas eu não tô lembrando do sonho nada. O sonho encerrou, sabe? Anestesiou, nada. Sim. Aquele homem, Antonina, na Rua dos Viários, vendendo laranja com três laranjas pra um cano na mão. Aí lembrou? Não, não lembrei. Não lembrei. Com três laranjas na mão. Daí eu cheguei pra ele, o senhor podia me informar onde mora o senhor Darcy aqui? Ele falou que é muito conhecido. Ah, o senhor Darcy é muito conhecido aqui mesmo. Ele era um homem que era, ele emprestava dinheiro até pras pessoas que faziam faculdade lá, tudo, sabe? Ele era um homem que tinha muitas posses, muita gente boa. daí, daí, o homem disse assim, ele mora assim, 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 o senhor vai lá que o senhor acha um sobrado. Aí eu fiquei assim parado, ele falou, o senhor não entendeu? Ele falou, peraí que eu vou levar o senhor até lá. Veja, e eu nem tô aí com sonho, não tá assim, Deus é tão poderoso que eu vou com aquele homem até lá e ele conversando comigo. O senhor sabe que eu vou levar o senhor até lá? Porque eu sou expedicionário, eu estive na guerra, na Itália e eu não morri. Então, eu vou levar o senhor até lá. Ele falou, eu tenho todo o tempo da vida, eu já era pra ter morrido há muitos anos, ele falou. Ele é expedicionário, né? Sim, sim. E vendia laranja ali pra se distrair na rodoviária ali, né? Fazer alguma coisa na vida, como ele falou, né? Vendo assim, pra fazer alguma coisa na vida. Sim, sim. Uma ocupação. É. Aí me levou até lá, ela falou, é aqui, ó. Falei, muito obrigado, Deus que abençoe o senhor. Ele falou, de nada. Aí batia a campainha, aí veio o senhor Datici, ou até que enfim, suba pra cima. Eu subi, lá em cima tinha o fogão econômico, que não sobe. Ainda assim, não tinha lembrado? Não tinha lembrado. O fogão econômico, piano de cauda, tudo assim, sabe? Móvel colonial, piano de cauda, tudo que a filha dele tocava, né? O filho dele tocava órgão, sabe? E daí, conversando com ele, aí ele falou, Guilherme, você dá um conselho pro meu filho, porque o ministro da cultura veio aí, e falou pro meu filho, você quer uma bolsa na escola de Belas Artes aqui em Curitiba, ou na Alemanha? Deu um conselho pra ele, ele é novo assim, Pode, não sei se pode fazer o bem ou o mal, né? Ele tá na igreja. Aí, tá bom, eu fui lá, conversei com ele, daí ele foi lá me chamar, Guilherme, venha, vamos almoçar, que tá pra chegar uma visita aí, e vamos almoçar antes. Aí eu subi a escada pra almoçar, e o fogão de lenha lá, tudo, a mesa grande. Quando nós acabamos de sentar na mesa, toca a campainha. Era um sobrado, né? Ele falou, ah, chegaram. Aí, chegou, irmão João, o homem com a mulher. Homem é grandão, assim, claro. sentemos ali, sentem, sentem pra almoçar, sentem. Eu já vi que era um homem, assim, meio formado. Estrangeiro. É, estrangeiro e formado. Eu vi, assim, que era uma pessoa formada, sabe, assim, já anotei, assim, o estilão dele, né? Sim. Daí, escuta bem, irmão. Daí, comecei, ele começou a conversar com o senhor Darcy na mesa, e não tinha como eu entrar, né? Porque é uma conversa, assim, que às vezes, né, a gente não tem como entrar. É particular, né? É, daí, esse homem falou bem assim, é, seu Darcy, eu sou contra pastor, pastor mesmo, se meter em política. Quando ele falou assim, eu falei, eu também sou contra. O lugar de pastor não é isso. Ah, o senhor é contra? Eu sou, eu também sou. O lugar de pastor não é isso aí. Daí, daí, deu pra entrar na conversa e começamos a conversar, né? A esposa dele e tudo, uma moreninha, assim, aí, irmão Jô, Daí, eu perguntei, e eu sonho nada. Incrível, né? Aham. Eu aqui, comigo, pensando, isso é incrível. Aham. Acontecer tudo, e o irmão não lembrava. Não lembrava do sonho. Aí, quando eu olhei pra ele, ele disse, o senhor é descendente de estrangeiro? Veio o sonho tudo. Pô, mas daí veio assim, eu fiquei parado, sabe? Meu Deus, a casa, o homem da laranja. Tudo perfeito. Exatamente como o sonho. O fogão, a lenha. Daí, eu falei pra ele, o senhor, eu queria pedir um favor do senhor, eu posso fazer uma pergunta pro senhor? Ele falou, não, pode fazer. Eu falei assim, o senhor é descendente de estrangeiro? Ele falou, sou, sou, e, e o senhor quer saber quem eu sou? Eu falei pra ele, se o senhor quiser, né, me falar. Ele falou, eu sou neto do Daniel Berg, que trouxe a Assembleia de Deus pro Brasil, do Gunnar Ving. Falei, meu Deus, não me diga, que o senhor é neto do Daniel Berg. Eu nunca esperava na minha vida, ainda mais eu, que as eu não tenho um real no bolso, não é? É, né? Claro. Isso é pra passores famosos aí pra ela, né? Não pra mim. Mas o Espírito de Deus tinha me mostrado tudo em sonho, irmão, jovem de noite, que coisa incrível, como o nosso Deus é tão poderoso, tão poderoso, né, irmão? E em detalhes, né? E a gente vê outros casos semelhantes a esse, de pessoas que sonham, e na frente acontece exatamente igual, né? Algo sobrenatural, né? Não tem como entender isso, Não tem o poder de Deus, né? O Espírito de Deus, né? Não tem, não tem como entender. Daí, irmão, João, ele disse assim, eu sou neto do Daniel Berg, e naquela época, em 82, 83, o avô dele ainda estava vivo, perguntei o avô dele. Falei, e o avô? O avô está vivo lá, Com 90 e poucos, com a bengala, e ele fala assim, tô esperando a volta de Jesus, tô esperando a volta de Jesus. Ele já tá bem, assim, no fim do dia dele, falou pra mim, né? Esperando Jesus, seu Guilherme, todo dia lá. Eu falei, puxa, eu vivo pela fé também. A vida, ah, o senhor vive pela fé, daí ele falou, vou apresentar a minha esposa aqui, a minha esposa é filha do pastor Camargo, que fez esta igreja grande aqui em Antonina. Minha esposa é filha dele, eu casei com ela, com a filha do pastor Camargo, agora ela tá no norte, não sei aonde. E ela vai tocar um zino da harpa pro senhor escutar no piano. Ela toca muito bem o piano. Eu falei, ah, se o senhor quiser, né? Que momento extraordinário, né? Puxa vida, um homem que não tem real no outro, né? Com tanto privilégio, né? Observa o sonho acontecer perfeitamente, o neto do fundador da Assembleia no Brasil. Pô... E ainda a esposa dele vai tocar pro irmão. Tocou o piano, ela é filha do pastor Camargo, ela, ela casou com ela. Aí ela tocou naquele piano de cauda lá do seu Darcy, sabe? Tocou, converseu, eu falei da fé pra ele. Ele falou pra mim, Guilherme, esses dias eu tava lá na Assembleia de Deus, lá na... Lá sentado dentro da igreja, veio um pastor lá do púlpito, da central da Assembleia de Deus, e me levou na mão e fez eu sentar lá no púlpito. E disse, Elias, Deus tem uma grande obra na tua vida. E eu pensei assim, não, ele foi lá me pegar pela mão, pra por aí, porque eu sou neto do Daniel Berg, né? Eu falei, não, não é nada disso. Deus me mostrou o senhor lá em Paranaguá, na minha cama em sonho, por isso que eu perguntei se o senhor era filho de estrangeiro. Falou, meu Deus, Deus tem uma grande obra na sua vida. Fui falar pra ele, pro neto do Daniel Berg, ele falou, poxa, agora eu creio. O senhor nunca, eu nem sabia que o senhor existiu, falei pra ele. E Deus me mostrou lá na cama e me trouxe aqui, até o dinheiro eu achei pra pagar a passagem pra vir. Ele falou, meu Deus, e eu, me deu uma vontade, ele, aí fiquei meu amigo, sabe, eu e ele. Aí ele, aí foi assim, uma conversa assim, diferente, né? Aí ele bem assim, e eu tava lá em Curitiba, ele é engenheiro, parece que é da Cecília, eu reguei o meio, de uma coisa assim, sabe? Eu tava lá em Curitiba, eu falei pra minha esposa, me senti aquela vontade, assim, eu disse assim, amor, vamos descer em Antunina pra comer um camarãozinho lá, com chuchu, lá em Antunina, um camarãozinho fresco. Deixa como é que Deus fala, né? É coisa da nossa terra, né? Camarãozinho com chuchu, né? É, e ele falou, eu gosto muito de camarão com chuchu, né? Eu falei, vamos, ela falou, vamos, vamos pegar o carro, vamos lá, num instantinho. Daí, mas não era, era pro senhor vir aqui pra mim dizer que Deus tem uma grande obra, na sua vida, me mostrou lá, já que o senhor não creu, no pastor lá da Assembleia de Deus, Deus me enviou, pra dizer que ele tem uma grande obra na sua vida. Daí, esse homem fala pra mim assim, o senhor vive pela fé, eu vi, pelo que o senhor me contou aí. O senhor crê que Deus é todo poderoso, e faz o que eu vou contar pro senhor? O neto do Daniel, o Beric, me falou isso. Sim. Eu falei, eu creio. Ele falou assim, o senhor acredita, que eu cheguei em casa um dia, não que eu não tenha, não, mas um dia eu cheguei em casa, e o gás tinha acabado, e eu só tinha aquele, aquele gás, aquele dia tava vazio, os outros bujões, e tinha acabado. O senhor acredita que eu pus essa mão no bujão de gás, e ele encheu por mais 30 dias? Eu falei, eu acredito, Elias. Eu acredito, eu acredito, porque tem acontecido coisa na minha vida, que nem gosto de contar pras pessoas, porque elas não conhecem a Deus, né? Podem não crer, podem não crer, nem gostam, e nem gosto de falar, sabe? Eu só falo pra pessoa que conhece mais ou menos Deus. Alguma coisa ainda, né, Alguma coisa. Nem tudo, né? É, nem tudo. Então, ele falou, o senhor crê? Eu falei, eu creio. Olha, irmão, aí, fui orar por uma mulher lá na Ponta da Pita, em Tunina, senhor Darcy, ó, vou chamar um carro pro senhor ir, e orar lá pela minha irmã na Ponta da Pita, que ela tá doente, é tempo. Falei, tá, vamos. Daí ele chamou um carro, eles foram embora, se despediram de mim, foram embora, né? Ele chamou um carro, irmão, quando eu cheguei lá, que a mulher me viu, né, que ela me viu na, na casa, a mulher que tava enferma, ela há tempo, ela da Assembleia de Deus também, que quando eu saí, que fui pra cozinha tomar uma xícara de café, ela falou pro senhor Darcy, Darcy, eu vi, de noite aqui, um sonho na minha cama, esse homem vindo para a Antunina, Darcy. Eu vi, daí senhor Darcy foi lá, pô, minha irmã viu você vindo para a Antunina, rapaz. Ela falou pra mim aí, sabe o que que o senhor Darcy falou? Guilherme, você não quer abrir uma igreja, aqui em Antunina? Eu dou casa pra você morar, eu compro, eu faço igreja, eu falei muito obrigado ao senhor Darcy. Mas meu lugar é em Paranaguá, Deus me chamou em Paranaguá, e disse, Guilherme, um dia todas essas pessoas aqui precisarão de você. E de lá não saiu nem por ouro, nem por prata. É que a pessoa fica maravilhada em ver, eu agir de Deus dessa forma. Dessa forma. Revelando em sonho, deu, o senhor achou dinheiro na rua, acontece tudo isso lá, e vai na casa da irmã dele, a irmã dele fala isso, Falou isso pra ele. A pessoa fica maravilhada, contemplar isso. Ele veio na cozinha e falou, irmão Guilherme, você não quer vir em Pantunina? Ele tinha muitas propriedades, sabe? Tinha padaria, tinha comércio, tinha bastante coisa. Ele falou, eu dou essa casa pra você morar, eu faço uma igreja aí, pra você, você abre uma obra aqui. Eu falei, ah, seu Darcy, não fui chamado pra isso. Muito obrigado, mas não fui chamado pra isso. Então, irmão Joane, o irmão, veja como é que Deus, como é que Deus tem trabalhado na minha vida, né? E tem que ter discernimento espiritual. Uma coisa que eu fico admirado, é como o profeta Eliseu, lá no caso de Geazi, da Lé para o lado de Namã. Acontece o fato ali, e aí Geazi vai atrás de Namã, pega a oferta, e o profeta Eliseu, quando fala com o Geazi, ele fala, Geazi, esse não era o momento de receber a oferta. No dia de hoje, eram milhões daquela oferta. Mas ele, no discernimento de Deus, entendeu que não era pra ele receber aquela oferta. por mais que fossem milhões. E agora, a casa do irmão, algo, uma vida difícil, sofrida aos olhos humanos, vamos assim entender, recebe uma oferta de ter uma igreja, certamente é ter um salário, muito apoio, muita ajuda, e no discernimento de Deus, o irmão entende que não era o momento de... É Deus, a pessoa tem que estar na direção de Deus, ter o discernimento de Deus, senão, pode tomar um rumo errado facilmente. É incrível, né? A parte financeira pode mudar ele, não Deus, a parte financeira muda ele. Entendi. Porque quando Deus disse pra mim, um dia aqui, um dia aqui, todas essas pessoas precisam de você, e eu tenho visto. Olha que eu tenho entrado, as pessoas de Paranaguá me conhecem, sabe, que eu tenho entrado em casa pra falar do amor de Deus, perdi a conta. De quantas mil pessoas eu entrei em casa pra falar de Jesus, sabe? E quantas pessoas o Senhor observa em estado de necessidade? Mil, é muito. É muito. É por isso que eu não adjunto riqueza. É por isso, irmão João, que às vezes eu fico pensando como é que esses pastores têm condições de terem fazenda, jato, casas, mansões. Eu não entendo, sabe? Eu não entendo, não é por nada, eu não sou contra que as pessoas tenham. Não. Claro, nem eu. Não. Mas eu não entendo, eu não sei se eu que sou bobo, né? Pode ser eu até que seja bobo, né? Pode ser mesmo. Porque eu vejo tanta miséria, tanta necessidade, pessoas sofrendo, crianças que não... Padecendo. Eu gastar meu último dinheiro pra comprar pomada e por góis, comprar latinha de leite. Pô, então eu não entendo como essas pessoas conseguem juntar milhões. Eu não entendo, sabe? Quem sabe o defeito esteja em mim, né? Porque o defeito tá sempre na gente, não tá nos outros. É ou não é? Mas... Porque... Eu tenho deparado, irmão João, com tanta necessidade, sabe? Tanta necessidade, que às vezes até eu forço as pessoas e ver as pessoas com necessidade. Olha, eu vou lá, mas não vou ajudar. Não, só vá comigo, só pra ver. Depois que ver, aí eu vou ajudar. Puxa, eu chego até chato pra pessoa. Não vamos, você só olha, não precisa se ajudar, você só vê a situação. É, porque são mundos diferentes, né? A gente tá no nosso mundo, tem seu emprego, tem a sua casa, tem as coisas em casa, pode comer, enfim, tem tudo. E do nosso lado, muito próximo, tem gente padecendo. É por isso que é possível, é possível fazer um grande trabalho ainda de assistência social, que na verdade é algo que também está no meu coração. É. Eu tenho um plano aqui, né? Um desejo aqui, que já estou, já pedi pra alguém próximo de mim, começar a trabalhar. E se Deus quiser, em breve eu anuncio aqui pra cidade, espero que seja uma bênção para a cidade, para as pessoas. Então, então, o irmão veja bem que quem ama de verdade, tem amor nas coisas de Deus, ele não tem tempo de ficar rico. Você com certeza assistiu aquele diário de Chamberlain, né? Assistiu, né? Poxa, que coisa linda, né? O homem, o homem não era cristão, ele era alemão ainda, né? É, a lista de Schindler. De Schindler, é. E você veja que eu vi aquele filme, eu vi os dois tipos, né? E quando ele chegou no fim da rodoviária, assim, com o trem, com tudo aquele povo, ele olhou pro relógio dele de ouro, assim, assim, puxa, se eu tivesse me desfeito desse relógio, quantas vidas nós poderíamos salvar? É, eu sou muito impactado por essa parte do filme. É uma parte que ela fala muito comigo, toda vez que, volta e meia, eu lembro, né? Vou dar uma olhada, daí lá vai eu chorar um pouquinho. Pois é. Porque ali ele demonstra pra gente a importância de nós nos preocuparmos com as almas, com as pessoas. Meu Deus. E ele fala do carro, puxa, por que que eu fiquei com esse carro, por que que eu fiquei com isso aqui, puxa, eu podia ter salvo mais uma pessoa aqui, mais duas aqui, cinco ali, por que que eu fiquei com isso, sendo que eu podia ter salvo pessoas? Aquilo ali, qualquer pessoa que tem Deus na sua vida vai ser impactado por aquela cena. E toda a fortuna dele, né, irmão Júnior, que ele era muito rico, né, ele empregou só pra salvar os judeus, né? Exatamente. Puxa, né? Ele tá lá, né? Ele foi enterrado lá em Israel, em Jerusalém. Eu que falo na igreja assim, às vezes, irmão, nas igrejas que eu vou, irmão, não venha falar de amor aqui, porque amor é muito difícil. Vamos deixar isso de lado, né? Porque falar é tão fácil, mas o amor, ela tem uma pena, ela tem um sofrimento, porque quando você ama de verdade, você começa a carregar o sofrimento dos outros, as tristezas dos outros, as angústias, a pobreza. Você, quando ama de verdade, aquilo ali começa a pesar em você. É. Eu tenho entendimento, evangelista, que todos nós falhamos no primeiro e no segundo mandamento. Amarás o Senhor de Deus de todo o seu coração, alma e entendimento. A gente não faz isso. Amarás o seu próximo como a si mesmo. A gente não faz isso. Então, quando você entende essa consciência, você sabe que você é um devedor. Todos nós somos devedores, uns dos outros, no quesito amor. Então, tudo que a gente puder fazer, a gente faz. E a gente precisa anunciar, mesmo sabendo que a gente está em falha, né? Anunciamos com vergonha até. É verdade. Mas precisamos, porque as pessoas precisam ter a consciência que estão em falhas. Todos nós, né? A parábola do bom samaritano. Jesus disse que o nosso próximo é todo aquele que precisa ser ajudado. Então, quando a gente olha pelas ruas, aí a gente já observa as nossas falhas. E o amor, irmão Jones, é uma coisa que ninguém pode pôr no outro, nem fabricar. É uma coisa que nasce dentro da pessoa, que vem de dentro. É um sentimento, é igual uma fonte, uma fonte boa, que sai de dentro da gente. E mesmo que você não tenha, você consegue ajudar os outros, você tendo amor. Eu já notei isso. Mesmo que você não tenha, você consegue ajudar os outros. Eu tenho experiência disso para falar. Você consegue. uma vez, irmão Jones, contando aqui, o evangelho estava muito pesado para mim, sabe? Pesado. Porque qual é o marido? Qual é o pai que não quer dar o melhor para os seus filhos, para a sua esposa? Qual é? Já bateu, então, várias vezes, por mais que tenha passado por tantas experiências, certamente bateu várias vezes o desejo de largar tudo. Qual é o pai que não quer dar o melhor para o seu filho, para a sua esposa? Qual é o pai? Verdade. E eu, um homem bem conhecido em Paranaguá, no Sindicato dos Consertadores, ali tinha muito amigo. E eu, numa necessidade muito grande, falei para a minha esposa, Fátima, eu vou largar o evangelismo. Vou largar. Deus, e aquele dia na minha casa, Deus viu. E Deus viu, porque eu sou um homem de decisão, sabe? Eu sou uma pessoa que Deus sabe, vou chamar esse homem porque esse homem é muito teimoso. Eu já criei ele, assim, esse homem não é qualquer coisa que vai fazer ele voltar para trás, não é qualquer falta de pão, né? Daí, irmão Joane, daí eu falei, mas a situação é muito difícil, não por causa de mim, mas olhando meus filhos, olhando minha esposa, né? Eu disse, não, eu vou largar, Deus que procure um outro evangelista muito melhor do que eu, com certeza Deus vai encontrar, porque Ele é todo poderoso, e eu vou cuidar da minha vida. Tá bom? Ela falou, ai, tá bom, Guilherme, puxa, minha esposa ficou alegre porque antes de eu vir pela fé, puxa, em casa eu tinha de 30 refrigerantes, nós comíamos só pizza, quase, de noite, tinha 70 mil cruzados na poupança, que na época eu estava no sindicato, então, a minha esposa, coitada da minha esposa, ah, que bom, mas, sabe, por isso que eu digo, quem ama, quando a gente olha para Jesus, que Ele é amor de verdade, não é como nós, Ele é amor de verdade, quem ama não é brincadeira, aí eu olhei para o meu senhor, para a minha esposa, não vou largar, Senhor, procure outro para o Senhor, aí, irmão Joane, vou lá falar com a minha irmã, que minha irmã mora ali no centro, eu vou arrumar um recurso com ela, vou fazer uma firma lá no porto, eu tenho muitos amigos, eu vou começar a fazer trabalho lá, como eu fazia para os concertadores, vou cuidar da minha vida, minha esposa, puxa, que bom, tá, aí saí, de casa, para ir lá para a minha irmã, me lembra, era as oito horas da noite, saia, pô, mas saí tão alegre de casa, tão leve assim, parece que meu braço nem pesava, sabe, assim, pô, graças a Deus, tomei uma decisão certa, quando eu chego em frente da Assembleia de Deus, da 29, me lembro até hoje, olhando para o céu, estrelado, bonito e alegre, aquela voz, de novo, quando me chamou, veio e entrou por dentro do meu ouvido, por dentro de mim, assim, mas falou assim, como um, como um disco, assim, daqueles radirolas que eu escutava. Mais forte que a vez anterior. Mais forte, falou, Guilherme, eu fiquei bobo ali, em frente à neva, na Assembleia de Deus da Vida, Guilherme, olhe para a China, milhões e milhões de chineses que não querem saber de mim, eu sustento eles todos os dias, que dirá você que prega a minha palavra. E daí, irmão, Jônio, você voltar a falar para a tua esposa, que para você não dá. Não tem como, né, Guilherme, é algo, não tem como correr. É, aí, irmão, eu voltei, aquela leveza, parece que eu voltei até arcado para casa, sabe, do grande peso, sabe, eu tenho que, falar para ela. Falar isso para ela. Aí, eu falei, Fátima, senta aí, ela sentou assim, na beira da cama, eu falei, Fátima, eu ia para lá, para falar com a minha irmã, como você falou, e quando eu ia, aquela voz que me chamou uma vez, falou ali na rua, dentro de mim de novo, Guilherme, olhe para a China. Ela falou bem assim, para mim, é você, eu acho que não adianta, Guilherme, você é só para as coisas de Deus mesmo. É, quase que eu falei para a minha esposa, você está livre também para tomar a tua decisão, sabe, porque muitas lutas, muitas dificuldades, Um chamado muito difícil, Difícil, é. Um chamado muito pesado, Pesado, então, por isso que eu sempre digo, não fale amor assim tão doce, porque quem ama de verdade, quem ama de verdade tem uma afronta muito grande, às vezes, tem que superar grandes afrontas quem ama de verdade, não é verdade, irmão João, quem ama de verdade tem que suportar afronta, que nem ele mesmo pensa que vai existir, é ou não é? É, eu acredito assim também. Pô, quando Jesus foi ficar por todos os pecados da humanidade, toda a desgraça do mundo, pô, o peso não foi um pizinho, não foi uma coisinha, foi agonia, foi sofrimento, foi afronta, foi humilhação, foi uma coisa extrema, ele foi moído, moído por nós, então, não é uma coisa assim que, ai, que bonito falar de amor, é até bem bonito, mas eu quero ver na hora que o amor cobra, o amor cobra, tem que cuidar, tem que proteger, tem que amar, tem que se humilhar, não tem que buscar interesse nenhum, só tem que ver outro feliz, mesmo que ele não goste de você. não é fácil, é um peso, não é fácil, não, é um peso muito grande, é, e as vezes eu fico olhando, as pessoas falam do amor como você, como fala o nome de Deus, ai meu Deus, né, não, quem ama de verdade, tem um preço muito grande, e daí falei para minha esposa, para mim não dá, eu fui chamado para evangelizar mesmo, e daí irmão Jônei, continuei a minha vida, e os milagres continuaram, no próximo, broco, no próximo, nós vamos contar mais, para frente, um pouco mais, um pouco mais, amém? amém, amém, então agradeço, agradeço a evangelista Guilherme, por estar aí, compartilhando essas experiências, que eu entendo ser edificante, para as pessoas que estão nos assistindo, o nosso objetivo é esse, né evangelista, compartilhar, aquilo que Deus proporcionou, a homens dele, com você, que está assistindo, então evangelista, muito obrigado, vamos para o quarto episódio, quarto capítulo, mas antes da gente encerrar, eu quero que o irmão deixe novamente, aos nossos ouvintes, mais um, mais um recado, eu quero deixar, uma palavra para vocês, eu quero dizer para vocês, que o apóstolo Paulo, ele disse, que o amor, tudo suporta, ele disse, que o amor, nunca falha, ele falou também, que o amor, nunca busca os seus interesses, mas o amor, ele sempre só fica lá, ele suporta as coisas, o apóstolo Paulo falou, e quando nós amamos de verdade, nós vencemos, nós somos muito mais, que é vencedor, porque quando a gente ama, a gente, é feliz, quando vê as outras pessoas felizes, é só assim, eu vou falar de coração, diante de vocês, e do Espírito de Deus, quando eu vejo uma pessoa, que vai bem, que não sofre, que vai bem, eu sinto uma alegria, em minha casa, sabe, no meu lar, no meu pequeno lar, que nem meu é alugado, não tive tempo, de comprar uma casa, eu sinto uma alegria, tão grande, quando vejo meus irmãos, que vão bem, as pessoas que vão bem, sabe, porque, esquecendo-se da gente, e, dando valor, sendo feliz, que a felicidade dos outros, só assim, você vai poder um dia, compreender o que é o amor de Deus, só assim, um dia, você pode entender, o que é o amor de Deus, assim, agradecer uma oportunidade. Amém, obrigado irmão Guilherme, Jesus disse, que ele não veio, para ser servido, mas, para servir, então, fica, o recado, muito obrigado, a você que nos assistiu, até agora, como eu disse no começo, não deixe de se inscrever, em nosso canal, de compartilhar, esse vídeo, né, você pode estar abençoando, outras pessoas, que você não faz ideia, então, se encontramos, no quarto capítulo, do testemunho, do evangelista Guilherme, grande abraço, até lá. o que vocês que estão assistindo, no quarto capítulo, não deixe de se inscrever,